Olá pessoal, Gilmar aqui da Zilubro de Cosmófilos, tudo bem? Lembrando que estamos na Avenida da Saudade 1018 ao lado do Serra Nova, próximo do supermercado Dia. Um pouquinho pra frente. Então hoje nós vamos falar o seguinte, o que acontece quando um carro roda sem óleo ou roda com o lubrificante vencido, quando o lubrificante já está aquela água ou já está aquela graxa. Então a gente vai mostrar aqui o comando novo e o balancinho novo e o comando antigo e o balancinho antigo. Esse é o comando novo, olha a curvatura do câmbio aqui no meu dedo. Olha esse o degrau que ele tem aqui, tá vendo? Olha esse é o pior, você consegue pegar aqui assistente. Olha a curvatura desse com esse, tá? E aqui os balancinhos. Os balancinhos, olha lá, esse comando não pode cair, pelo amor de Deus, segura aí. Não sei se dá pra comparar aqui, dá pra ver o risco no balancinho. Então o que que acontece? Com esse comando arredondado do jeito que está, mais esse desgaste aqui de alguns milímetros no balancinho, as válvulas não abrem e o carro simplesmente não funciona. Esse carro aqui, mostra lá de longe o carro, olha. Esse carro aqui, viu, é um Corsa, ele veio rebocado pra cá, ele não liga, não funciona, porque as válvulas não têm compressão. Porque quem abre as válvulas são os balancinhos e o comando, que estão completamente arredondados. Ou seja, as válvulas não abrem e o carro não anda. Isso tudo porque falta de lubrificação, lubrificante errado e falta de troca de óleo no tempo certo. Então vamos prestar atenção. Lembrando que a gelubre agora também faz reparos mecânicos e mexe com motor, injeção eletrônica e suspensão. Tá bom? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.